Nossa, ele é mó anãozinho! É mó anãozinho! Ele é lindo! Ui, não morreu aí o Hit! Gente, o Mewtwo Y é lindo demais! Ele é da moda, esse Pokémon aqui, com certeza, esse Mewtwo Y é da moda! Fala, galera! Se você quiser o Kikik falentro, dessa vez, por um vídeo pra vocês muito divertido de caça Pokémon! Essa série que vocês amam pra crambar e de vídeo deixando aí o seu beijo lá que aproveitando, segue no Twitter e no Instagram, que o botão apareceu aí embaixo, aí na tela e é o seguinte, gente, olha só! Eu tô fazendo uma aposta que é o seguinte, se eu chegar a 100k de inscrito até dia 1 de março eu vou pintar no meu lindo cabaneito bonitão de vermelho! Então, deixa aí seu like e também manda pra todos os amigos, que é muito importante fala no comentário que você mandou pro seu amigo se você mandou de verdade, não pode mentir, hein, gente! E aí, eu dou um coraçãozinho de recompensa pra você, beleza? E também você vai ganhar uma batata! É, eu ganhei a batata ou não vai ganhar, mas com o coraçãozinho você vai, tá ok? E hoje, a gente veio aqui pra tentar pegar, é... não, a gente vai pegar não pra conseguir a pedra da Mega Evolução do Mewtwo Y, porque vocês falaram isso mas antes, vamos fazer uma outra coisa vamos aqui pegar, é... uma plaquinha e botar o escrito de hoje que no caso é o nosso amigo calma aí, calma aí, vamos botar aqui, ó, pera aí Caio, Caio amigo pera aí, e agora vamos mostrar o desenho dele, olha só, o desenho do Caio é o seguinte, é basicamente um Pikachu pulando você tá tipo felizão, uuuh, eu sou o Pikachu! Pikachu, 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 Pikachu! E aí, é o seguinte, o desenho dele ficou muito bonito se você quer mandar algum desenho pra mim manda, é... lá no Twitter ou no Instagram e também é facinho você enviar um desenho para mim e aqui para você participar do cantinho dos inscritos do Nitrenho e olha só, o desenho do Caio ficou muito lindo eu achei bem bonitão o desenho do Caio eu chego galodão lá vem o tifão de cima do telhado ele caiu 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 o que que tá acontecendo, meu amigo? eu tô em uma... homenageando o Caio ah, tá aquele desenho lá, né, de criança é, mas na verdade era pra ser esse Caio aqui porque ele mandou o desenho pra você, entendeu? aí eu vou tentar toda vez fazer uma homenagem diferente pro inscritos que mandaram o desenho ah, então se você conseguir, tudo bem então, o tif, olha só hoje a gente veio aqui pra tentar capturar o meu, o Mewtwo Y na verdade capturar não, né a gente vai tentar derrotar pra pegar a pedra da Mega Evolução porque capturar não tem como ah, aí que tá, Nitro hum, tem que ter eu tenho duas novidades pra você duas notícias boas ah, notícias boas tem uma que é muito boa e tem uma que é você vai ficar surpreso qual que você quer primeiro? hum, muito boa tá bom, então vamos lá ah, surpresa, surpresa, surpresa então, vai não, não, eu quero surpresa agora não, você já falou agora vai ficar só pra de noite ah, sim pra de noite não, pra depois também, pra depois fica de noite, vai vai ter que esperar escurecer aqui ó, o tif agora é 7 horas da manhã agora, não tem que esperar ali vamos lá, gente, vamos lá esperar 12 horas não, tô brincando tá, a primeira notícia é a seguinte como você falou aí que tem um negócio de Mewtwo e pá eu tava andando por aqui não sei se você tá vendo ali ó, tem um meio que um um templo tô vendo, tô vendo não consigo dar zoom aqui mas tô vendo sim tô vendo então, lá eu fiquei sabendo que tinha um tal de Gilberto alguma coisa assim ele é treinador Pokémon ele tava treinando com a turma lá e se eu não me engano você ganha eu não sei o que você ganha porque eu acho que ninguém conseguiu derrotar ele ainda ué, mas treinador Pokémon até eu e você é, mas treinador não é tipo o top do momento eu esqueci a palavra ah, ele é o líder sim, basicamente líder, isso ele é o líder só que ele não é líder de nada né, porque não dá insígnia né, eu acho ouça, será que será que ele é a última insígnia? eu não sei, amigo eu também não sei eu também porque a gente já tem 7 já tá ligado pode ser que é ele eu não tenho certeza entendeu mas vamos fazer o seguinte olha só Tiff, vem cá me segue então vamos lá então nesse lugar só que antes ó, já que ela não tem PC vamos dar uma olhada aqui pra ver se eu tenho que na verdade eu vou fazer o seguinte Tiff, eu vou levar o PC porque, né por garantia é melhor já levar ele PC exato né, levar o PC aqui de boa rápido já tô levando já tô levando o PC já aqui ó tá, olha só Tiff vamos lá então vamos até lá tá Tiff, olha só você já sabe o caminho então vamos até lá na verdade não precisa nem saber o caminho porque é aqui na frente né, então vai vim cá comigo eu me perdi você tem um GPS aí então, siga para frente siga para frente siga para frente siga a 500 metros você chegou ao seu destino você chegou ao seu destino você que é o Gilberto? é, ele é o Gilberto é, ó porque só tem ele aqui ele é o cientista então é será que vai dar uma estrelha pra nós? não sei batalha com ele aí vai eu confio eu vou tentar ganhar dele Tiff eu não sei não eu vou tentar eu vou tentar vamos começar na verdade eu não confio mas não é fala que confio é o que? oi? é o que? ah, beleza ele só tem uns pokémons tipo Shine tipo, ele tem uns Ekron Shine sabe o quanto isso é raro? eu não tenho nenhum pokémon ligado no Shine eu acho que vocês estão um pouco ferrados ai, você acha? eu não consegui tirar nenhum do dano dele olha isso aqui claro né, amigo você tem que usar um ataque de deixa eu lembrar se você usar o Sharnass o Moon Blast se não me engano é isso, não é? é é, verdade Moon Blast boa é que você vai morrer não, não, não isso a sorte está do meu lado roupa roupa usa Moon Blast de novo ixi já foi, já tive é que ele está level 100 e o Sharnass estava 70, né? faz sentido eu vou tacar aqui o meu Kyogre vou congelar a cara dele esse roupa é forte ele é lendário também ele é? ele é tipo o que, Tiff? ele é tipo psíquico se eu não me engano só psíquico? vai, tudo bem psíquico e ghost se eu não me engano é psíquico e ghost nossa, ele é um pokémon muito forte ele é forte é, é psíquico e ghost isso mesmo isso mesmo então eu vou ter que tacar meu Mewtwo aqui Mewtwo hoje eu tenho se ele usar um Shadow Ball em você você morre agora que eu pensei numa coisa depois de derrotar esse líder aqui eu já procurar, tá ligado? a pedra da Mega Evolução Y, preocupa não, gente preocupa não vamos lá vai primeiro por enquanto a minha Mega Evolução é essa daqui, tá ligado? mas eu acho até mais bonito a Y, então por isso que eu queria a versão Y, então por isso que eu queria olha, eu acho que não é tão bonita ah, eu acho legal eu também acho, tá ligado? eu também acho, só que eu acho legal ah, beleza, ele tem um Shardness que apareceu no f... nossa, nível 100, Tiff é ele não tem um tipo, ó ah, ele tem um Shardness ele tem um Shardness nível 100 olha isso, meu Deus do céu se ele usava o Moon Blast não sei se tá ferrado exatamente, é mas... usa o seu... eu acho que ele usou o Moon Blast eu acho que ele usou o Moon Blast acho que ele usou o Moon Blast de novo Dark Void, faz ele dormir já dorme já, né amigo? já dorme vai dorme aí, rapaz olha quase, hein? mais um ele trocou de Pokémon? ah, não, ele deve ser perdido não, ele morreu não ah, tá dorme neném dorme neném você... eita acertou fiz a culpa dele e dormi, rapaz porque ele é psíquico mas não é dois, não usa o Attack Dark nele o Crunch... Crunch... Pior que eu não tenho eu tenho Dark Void e Nightmare eu posso fazer ele só ai, então vamos com a Nightmare aí vai eu tô fazendo isso caramba vai, vai eu tenho certeza olha isso é muito bom é você perdeu? eu perdi o Tiff sério? sério Tiff sua vez Tiff vai lá, tenta batalhar contra ele ai meu Deus tá, vamos lá então eu já vou começar com esse daqui tudo bem eu vou olhar sua batalha Tiff porque eu acabei perdendo, tá ligado? sem você ai você pode até ver o que que é o prêmio, tá ligado? se você ganhar, né? tá beleza não, relaxa, relaxa não, que saia o que que nele pra mim a vida não tá saindo, peraí deixa eu ver aqui a vida ah, agora tá saindo agora tá saindo e deu um pau no show ixi é, pra mim você quase matou o Zeklon, né? eu tô aqui errado, mas beleza aqui vai matar ele pronto ah certo a gente usa esse Hyper Voice aqui muito obrigado volte tiff eu acho que não vai sempre não, tiff eu acho que volta onde ele tava mesmo, eu acho tamo amigo erra ai é Tiff, eu acho que você não tá sujo de sorte não, Tiff relaxa amigo ah, isso daí é top o diálogo é top o diálogo eu tenho certeza que ele vai dar um... a hora of time pronto já era muito obrigado vai dar muito dano olha coincidência, Tiff ele tá a mesma coisa que eu esse cara aí o outro personagem como assim? ele tá de roupa que nem eu a roupa, o nome dele é roupa piadinha do Nitro eu não ouvi isso tá, vamo lá, vai tiff oi quantos pokémons você levou dele? dois, né? esse é o terceiro, né? se eu não me engano é, esse é o terceiro vou levar oi 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 Ai, eu tenho coisas, na verdade, eu esqueci de... Acerta o primeiro. Você tá ferrado. Ele é muito forte. Ele tá com o Mon Blast. Ah, mas ele esqueceu que você também tem o Xernas. Mas o Xernas dele é nível 100, né, Tiff? É, mas... Nossa, tem mais dano. É uma pena, não é mesmo, amigo? Ele tem meu primo. Não, é você, meu amigo. Ele tem a minha... Gente! Ô, Tiff, desde quando eles querem um pokémon meu? Ah, não sei, amigo. Faz tempo, hein? Eu também não sei. Vai, Tiff, vai. Tomara que você ganhe, Tiff. Boa sorte, meu amigo. Ah, matou o Snogordão dele. Beleza, ele tem uma Cresselia. Não é uma simples Cresselia. Uma Cresselia é anã. Anã, beleza. Tá, o que eu posso usar nela aqui? Não sei. Tá, ferrou. Você que sabe, né? Vai. Não, não deu muito dano. Pior que o seu Mon Blast tem acabado, né? Porque você já usou tantos eles. Sim. Ai, meu Deus do céu. Ai! Ah, tá vendo? Depois o pessoal fala que a Cresselia é ruim, que a Cresselia é ruim. Olha a Cresselia dando um palma no Jarnes. Olha. É o ataque... É o ataque... Não acredito. A Cresselia matou você com o Pissai Cut. Vai, vai. Mude Sali. Meu Deus. Eu não sei. Pera. Calma. Vou usar esse. Vai, Tiff. Você foi melhor que eu até agora. Você tá matando Cresselia. Ai, meu Deus. Esse é o último Pokémon dele ou não? Eu não sei. É o último e o penúltimo. Tô ligado. Eu acho que é... Eu acho que é o penúltimo, eu acho. Ele tem mais um depois desse, se eu não engano. Será? Sim, sim, sim. Deve ter mais um. Calma. Eu acho que ele soltou cinco até agora. Não, não, não. Não! Você perdeu? Perdi. Meu Deus do céu. Tiff. E agora? Você quase ganhou dele, Tiff. Pelo menos. Acho que faltava só um Pokémon só. Mano, essa Cresselia me matou. Você tá vendo, né? Depois você falou. Ah, a Cresselia é ruim, né? Lembra que você falou pra mim? Mas a Cresselia é ruim mesmo. Só que ela é nível 100, né? Nível 100 é complicado. É, aí você tá querendo brincar com um Pokémon no nível 100. É, é verdade. Porque Pokémon normal, beleza. Pokémon nível 100 já é complicado. Tiff. Aí, vai complicar. Olha, os Pokémon dele que ele tem, que é bom. Ele tem... A Cresselia, pelo visto, ela é boa ali, né? No time dele. Sim. Ele tem o Chirnas, que também é... Acho que é nível 100. Não vi, eu não lembro agora. Ele tem vários... Chirnas é nível 100. Sim, sim. Ele tem vários Pokémon nível 100. Tem o Zekron. Sim. Tem o seu primo, no caso você. Nolex. Olha, eu tive uma ideia, Tiff. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar e colocar o Giratina no lugar do meu Kyogre. Porque, pelo visto, o Kyogre ali, ele é inútil. Porque, olha, não sei, né, tá ligado? Ele tinha o sexto Pokémon dele. Então, provavelmente, o meu Kyogre, ele é inútil com esses Pokémons. Então, eu vou pegar o meu Giratina, que eu acho que ele vai ser mais útil que, pelo menos, os Pokémons que eu tava ali. Nossa, eu também sou muito burro. Eu tô com o meu PC na minha mão aqui. Só que, mesmo assim, eu tinha que curar, né? Então, deixa quieto, então. Então, eu tô certo. Vamos lá, Tiff. Eu vou tentar derrotar esse cara agora. Esse cara vai levar um armoço de mim. Inclusive, a gente devia estar procurando a pedra da Mega Revolução do meu tio. Mas, tudo bem. O meu tio espera. O meu tio, você tem que esperar, meu amigo. Tem que aprender a esperar, né, Tiff? Não, ele espera, pô. O Gilberto não pode deixar assim. Vai. A gente não pode ficar. Ai, eu tô perdendo pra ele aqui. Vai, meu tio. Já mostra o seu poder da moda pra ele. Da moda. Mostra o poder da moda, tá ok? Ele já tá dando risadinha. Da moda, já. Da moda. Nossa. Então, você vê, né? Você viu que o meu tio... Vai, eu vou te ajudar. Vai, o outro precisa de Strike. Precisa de Strike. Já foi, já levou outro. Já levou um, já. Beleza. Agora, o que você faz? Você tem o Chernys? Você não vai ser muito repetido. Tá, eu vou atacar qual agora? Usa o Chernys contra o Chernys. Por quê? Ele é bom contra o Chernys? Usa o Moonblast. Usa o Moonblast. Moonblast. Nossa Senhora. É que ele tá level 100, né, velho? É... Nasco. Tá, eu vou pegar meu Darkrai. Eu sei que não foi uma boa escolha, mas vou fazer ele dormir. Que aí, pelo menos... Boa. Que aí ele não dá dano em mim, pelo menos. Vou atacar Nightmare aqui pra ele ter pesadilhos. Tenha pesadilhos. Calma, mais um e já era. Foi. Tranquilo. Agora o Rupa. Rupa, coloca ele pra dormir de novo. Vai. Nananane. Tá com calma. Ô. Rupa matou um Pokémon. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Acho que eu fiz uma má escolha. Fiz uma péssima escolha, amigo. Eu lembrei que o meu... Ele é lutador. Ele tem dupla desvantagem com esse Pokémon. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Tá, mas o Chernys, acho que ele é bom. Porque ele é Dark, se não me engano. Ou não. Não tô ligado. Ele é Dark e Fantasma. É, ele é Dark e Fantasma. É, ele é Dark e Fantasma, na verdade. Tá. Ou é Dragão. É Dragão e... Eu acho que... Que Dark, eu acho. Ou é Fantasma, não tenho certeza. É, eu não lembro muito bem o que que é. O Mewtwo. Eu vou atacar... O Shadow Force. Acho que esse daqui é bom contra ele. É, é Shadow Force. O Shadow Force usa isso, boa. Ah, rapaz. Que é bom. Ah, eita nóis. Ai. Calma aí. Beleza, levei. Levei. Eu não sei que os Pokémon ali tem uma... Eita nóis. Isso, eu... Derrotou três. Quatro. Derrotou quatro. Falta dois. Isso, eu... Pior que eu não tenho mais Shadow Force. Calma, eu vou atacar Night Slash aqui, que eu acho que é bom contra ele. É. Calma. Isso. Night Slash de novo. Vai. Mostra o poder. Mostra o poder, Greninja. Você é bem treinado, tá ligado? Você é um dos melhores Pokémon meu. O que começou... Ó, não sei se você sabe, mas o Greninja, ele é o meu Pokémon inicial. Esse é o Pokémon inicial? É, curiosamente. Você pegou o... O... Como que é o nome do primeiro? Ah, eu esqueci. É... Froggy. É. Exatamente. Ou... Tem algum ataque meu que é bom contra ele? Não, né? Só um Pokémon de dois. Cara, o Snorlax, eu não sei o que tipo ele é. Ele é tipo normal. Normal? Você tem algum ataque lutador? Não tenho. Pior que eu não tenho. Eu devia ter guardado meu lugar pra agora. Ele fez eu dormir. Que filha da mãe. Agora você tá dançando efetivo contra o meu. Calma aí. Recupera a vida. Só acho que eu tenho uma maçãzinha, Tiff, que eu acabei ganhando, tá ligado? Ah. E aí, pelo menos ele cura a minha vida um pouquinho. Apesar de... Ai, mas não se mata. Mas não se mata. Sim, sim. Tiff do céu. Oi. Pouco eu não ganhei, Tiff. Você não ganhou? Não ganhei. Mas você viu, Tiff? O novo pokémon dele, que ali é o último pokémon, era o Mewtwo. Você viu? Ah, entendi. Tá, então, mano, eu... Dessa vez eu vou jogar sério. Eu posso jogar sério ou não? Não, não, não. Pode, Tiff. Peraí, peraí. Só vou aqui, ó. Colar meus pokémons aqui. E aí... Na verdade, Tiff, eu posso tentar de novo? A última vez? Pode, pode, pode. Tudo bem. Antes disso, Calma, eu vou só trocar meus pokémons aqui. O meu Greninja, ele é bom, tá ligado? Só que eu acho que eu vou colocar o Rayquaza no lugar dele. Calma aí. Eu vou... Tô tentando montar o melhor time aqui pra fazer essa batalha aí. Greninja, meu filho, você é meu amigo, você é tal. Mas, pelo menos, dessa batalha aqui, você vai ter que ficar de fora. Que a gente vai tentar derrotar ele e ganhar o prêmio dele. Sei lá, tomara pelo menos que seja uma batata, né? Pelo menos. Se luta contra os pokémons mais fortes pra você ganhar uma batata. Ué, por mim, tudo bem, tá ligado? Se for uma batata frita do McDonald's aí, tudo bem, né? Eu já aceito, já. Meu Deus do céu. A mídia é um prêmio bom, já. Tá, eu vou começar já com o Rayquaza de cara aqui, já. Vai. Cara, começou o Rayquaza. Você viu, né? Você viu, né? O Rayquaza tancou. Olha, o Rayquaza ligou o novo poder. O Hyper Beam, que é um ataque muito bom. Calma, eu vou colocar um lugar desse aqui. Pronto. Pronto. Ixi, o problema é que já chegou chegando com o Xernas. Já matou o Xernas. É, chegou com o Xernas, eu acho que vai ter que usar o seu Xernas. É, é verdade. Eu acho que vou ter que usar o meu Xernas. Só que tava falando pra me esperar aqui. Tá bom, tá bom. Eu vou esperar já que eu tava falando. Vou esperar. Ih, bugou. Ah, não é possível que bugou. Ele matou o Pokémon e bugou. Ah, não é possível. Bugou, bugou, bugou. Ah, então eu vou ter que fazer o seguinte, gente. Olha só, eu vou dar um corte aqui. E na hora que a gente voltar, a gente voltar aqui já batalhando com esse bicho aqui. Vai ter que começar a batalhar. Tudo bem, tudo bem. Então a combinação aqui, ó. Já tá aqui o meu Rayquaza. E agora vamos ver se vai funcionar a mesma coisa, né? Tá, beleza? Mesma coisa... Ixi, mas não funcionou muito bem. Ih, não foi dessa vez. Que do céu. Vou tacar o meu Xernas aqui. Moon Blast! Beleza. Boa. Ixi, é agora, Tiff? Moon Blast, Moon Blast de novo, vai. Tá, acho que ele vai matar o Pokémon que matou. Ah, o ruim é isso. Ele vai tacar primeiro. Tá, ó. O Roupa, ele é tipo psíquico e fantasma. Então, o certo, eu vou tacar um Pokémon fantasma também pra fazer ele dormir. Ixi, meu Deus do céu. Tiff, mas toma cuidado. Ixi, ele não caiu. Eu vou te dar essa batalha. Eu vou lá, porque se eu perdi o meu Darkrai, meu Darkrai é um dos mais poderosos do meu time, então não vale nem a pena. Mas você quer tentar, Tiff? Você quer tentar? E aí, se você ganhar o prêmio, você não me mostra, tá ligado? Pode ser assim. Eu te mostro? Não, não me mostra, porque aí eu quero que seja surpresa pra mim também, entendeu? Ah, entendi. Tá, então... Agora que eu pensei em surpresa, você não vai contar pra mim aquele negócio, não, 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 não. Só no final. Eu queria muito saber esse negócio aí. Tá ficando triste. Tudo bem, vai. Eu vou subir aqui. Escada, Tiff, já tô chegando aí. Melhor. Tá bom. Eu vou tacar meu Raikwad aqui, ó. E voar nele aqui, porque faz tempo que eu não faço isso. Isso, pô. Tô vendo uma cobra voando pra cá. Eu tô voando aqui, ó. Ful, cheguei. Cheguei. Então, Tiff, olha só. Você tá pronto para batalhar contra ele? Posso? Eu posso jogar sério agora? Você pode jogar sério, tio. Vontade, mano. Pode tacar o Pokémon dele que eu vou dar uma olhada. Tá, como ele vai tacar o Zekrom, então, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tacar o Mewtwo mesmo, porque eu confio no meu Mewtwo. Vamos lá, então. Tô vendo aqui. Que saque. Hum, não deu muito. Ai, ai. Nossa, esse Zekrom tá muito forte o dele. Tá muito, cara. Ele, além de ser Shiny, ele é nível 100. Ah, que legal. Matei. Ó, esse é o segundo Pokémon dele. Não, não, não. Ah, eu devia ter usado o Recover. Eu devia ter mudado. É o Roupa. Não tem problema. Ó, daqui a pouco os Pokéons, o pessoal vai lançar Pokémon calçado, Pokémon tudo, né? Meu Deus, eu não ouvi isso. Duas piadas de Pokémon. Desse Pokémon no meu dia. Eita, esse é o terceiro dele, né? Calma, não, não, não. Não mata, não mata, não mata. Agora, agora ferrou um pouquinho. Fedeu um pouquinho. É, tô percebendo. Vamos lá, vai, acerta. Boa! É o quarto dele, Tiffy, vai. Esse é qual, o seu Pokémon? É o quarto ou o terceiro? Meu terceiro, se não me engano. Ui, esse Tiffy tá bom. Ô, Tiffy é bom. Eu tô percebendo que Tiffy é bom. Pá, vamos lá. Aí. Mewtwo. Mewtwo, nós usa esse daqui. Vai, não deu muito dano. Ixi, mas ele deixa eu ser com sono. Deixa eu... Que ataque ele usou? Eu não sei. Que Pokémon? Será que é uma hipnose? É isso? Eu acho que é uma hipnose. Não sei. É o quinto ou o sexto dele? Ó, calma. Eu não lembro, amigo. Eu só sei que eu vou usar esse daqui. Espero que acerte. Nossa, o crescente dele é meio estranho, Tiffy. Eu tô saindo aqui, ó. Ele brilha aqui. Que Pokémon estranho? É muito estranho. Eu não gosto muito dele, não. Vai, acerta, acerta, acerta. O que aconteceu? Você ganhou o quê, Tiffy? Ah, melhor você não fala pra mim, Tiffy. Agora eu quero que seja o segredo. Porque eu vou mostrar pra ele. Já que você ganhou, Tiffy, eu também tenho que ganhar, né? Ah. Tá, você... Você ganhou alguma coisa mesmo? Ganhei. Tudo bem, então. Você tá falando... Calma, mas é uma coisa útil ou é uma coisa ruim? Porque senão eu nem tento. É uma coisa muito útil. Tá, então tá bom. Você tá falando que é uma coisa útil, então eu vou acreditar no meu amigo Tiffy. Vamos lá, então. Vamos lá, começar com o meu amigo. Vai. Psyche. Vamos fazer o que eu quero dar recover. Não é pra dar recover, amigo? Não é pra dar recover. Pá, hum, não gritou. Vai. Se ele usar... Calma. Vai, tira, troca. Troca de Pokémon. Troca. Coloca o... 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 Xerneas. Xerneas, beleza. Tô com o Xerneas aqui. Ih, mas o problema é que ele matou o Xerneas a última vez. Nossa! Não deu certo, Tiffy. Ah, ele atacou o primeiro, velho. Vou atacar o meu tio aqui, vai. É o meu Mewtwo. Psyche Strike. Não, ele tem um Shadow Ball. Ele vai matar você em um hit. Homem, como é que ele... Ele é esperto esse PC, meu Deus do céu? Ele é do tipo Ghost. Ghost é... Calteira psíquica. Se eu não me engano, era o Giratina que eu usei pra derrotar ele. É... Tá. Agora se eu vou. Eu vou usar o Shadow Force, porque acho que é o meu ataque que dá... Não, não deu nem dano no meu Mewtwo. Não tem nenhum ataque de metal. Ele é tipo o quê mesmo? Fada e... Fada. Ele é fada. Só fada só. Não tem nada pra alterar ele. Eu vou usar o meu Shadow Force por enquanto, né? Porque o ataque é um dos ataques mais fortes do Giratina. Mas... É... Se ele te matar, você pega o Dark Ray e hipnotiza ele. Nossa, ele matou Johnny Hitch. Nossa, ele é muito... Vai. Nada a ver. Vai. Não acredito. Gente, isso tá muito forte. Calma aí. Calma, eu vou tocar Hyper Beam nele. Ixi, eu vou tentar de novo. Eu vou ter que tentar de novo. Calma aí. Vamos lá, vamos lá, meu. Meu Lucario. Meu Lucario, ele sempre foi meu companheiro desde o começo. Ele é um cara muito esperto, muito esbelto. Ele é um cara muito poderoso. E ele foi o cara, um dos primeiros a ser meu companheiro. Uhum. Não deu muito certo, mas vamos lá tentar curar os meus pokémons. E, Tiff, a gente pode tentar de novo, tá ligado? Vamos lá trocar um pouco meus pokémons. Vem cá comigo. Tô indo, tô indo. Bem, vamos lá. Vamos lá que eu vou dar uma olhada aqui. Porque esse cara é muito poderoso, Tiff. Eu amo meus pokémons que tem desvantagem contra o dele. Eu sou muito ruim mesmo. É isso que eu tô pensando. Tá, vamos parar pra pensar. Tá, o Cherna... Você tem um Dialga? Eu não tenho um Dialga, mas eu tinha uma ideia, Tiff. Olha só. A gente tem que começar a pensar melhor. Os pokémons que tá matando mais meus pokémons lá são o Zecron, que é o que tá começando, e o Chernaz, né? E o Chernaz já tem o counter dele, que é o Giratina, que é um pokémon muito bom contra ele, porque ele é Dark e Fantasma. Então... Contra o Chernaz? É, o contra o Chernaz ele é bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou atacar de começo, o Chernaz ele é elétrico e... E Dark. Chernaz? Não, 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 Chernaz não. O Zecron. Falei errado. É elétrico e Dark. Elétrico e Dark. Tá. Isso. É, contra Dark é bom, tipo, luz, né? Tipo, se a gente começar com o Chernaz, eu acho que mata ele, não mata? É... Acredito que sim. Seria bom se você começar a achar com gelo, que daí que altera elétrico ou algum lutador. Espero que eu não tenho... Calma, 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 calma. Eu tenho o Kyogre, será que ele serve? Kyogre? Ele tem ataque de gelo. Mas ele é de água, né? Eu não lembro se gelo ou caltera. Não, não, se eu me engano, o raio é pedra. Pedra, é verdade. É pedra, é bom contra raio. Eu vou tentar, pera, pera. Eu vou tentar, sim, qualquer coisa eu troco no PC lá. Vamos lá, vamos lá, tipo. Porque esses daqui são meus pokémons que tem níveis mais altos, tá ligado? São os melhores. E o Chernaz é um dos pokémons mais úteis, apesar de ele ser um nível meio baixo, tá ligado? Não é assim? Ele é um pokémon. Sim. Então, os pokémons, meus pokémons, os melhores pokémons lendários que eu tenho por aqui, acho que é o Chernaz e o Darkrai. Eles são os mais úteis que eu tenho por aqui. Tá. Sim, é que o Darkrai tem aquele ataque lá, aquele hipnotiza, né? Eu vou tacar aqui, ó. Eu vou tentar soltar um Blast direto nele já. Beleza, ataquei. Ó, ele não acertou o ataque em mim. Gente, agora acertou, mas ele tirou metade da minha vida. Beleza. Eu errei. Serrou o ataque. Eu errei o ataque. Beleza. Vou tacar o meu U2 aqui agora. Eu vou mega evoluir. Vai. Porque eu tenho nada a perder e meu ataque vai ficar mais forte, né? Então tudo bem, então. Tiff, torce pro me. Fala assim, vai Nitro, vai Nitro, vai. Vai Nitro, tá ok? Pode ser assim? Pode ser assim também, assim tá bem certo. Não era bem assim, eu queria, mas tudo bem. Boa. Agora ela... Não, nem... Acho que nem... Eu falei... Ah, o ataque foi errado! Putz. Muda. Muda que dá tempo. Mas será que ele não vai matar uma gelatina? Espero que não. É. Ah! É, né? É, não matou. É qualquer... Ah, droga. Se ele tacar primeiro, eu tô lascado. Não, beleza. Boa! Agora você usa... Vai, Shadow Force. É, eu vou ter que soltar... Eu vou ter que continuar com isso daqui, né? Porque tá perdendo a vida já e eu vou gastar a vida do outro. Ah, o... Dark Cry, né? É, vai. Ah, foi, foi. Beleza. Boa. Fiquei com medo agora. Calma aí, vou tacar da hora que vai de novo pra ele dormir. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Eu tô ficando... Eu tô ficando doido aqui agora. Calma aí. O Tio Rage, por favor, funciona. Funciona. Matou, beleza. Ué, mas matou, meu tio. Ele jogou com um monte de vida. Ah, você tá brincando com a minha cara. Calma aí. Não. Vai. Mata. Beleza. Ah, eu acho que... Quantos será ele? Será que... Que sério. Que sério. Tudo bem, tudo bem. Eu te vi, eu tenho que tentar não errar meus pokémons. Eu tô perdendo pra esse cara. Inclusive, eu nem sei. A gente tem que brigar um negócio ainda que a gente encontrou. Então é como você fica... Tá ficando doido, Tio. Tá ficando doido. Não conseguia. Migos, você quer que eu tente de novo? E se eu conseguir, eu... 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 A recompensa pra você? Não, não, não. Tio, eu não quero isso. Porque, Tio, é muito amancado eu fazer esse negócio. Porque eu quero conseguir meus negócios na marca. Migos, você quer usar os meus pokémons? Então, eu queria... Eu ia pedir isso, tá ligado? Você podia dar o pokémon que dá vantagem. Mas qual pokémon que eu preciso? Ó, o de alga. Eu dou o meu Xernas, que tá nível 92. Então, vem cá, vem cá, não pense. Vem cá. Tô aqui. Chega aqui, cadê você? Atrás de você. Ah, tá, beleza. Então, vem cá. Olha só. Então, vamos trocar o Raikwaz aqui por algum pokémon. Ah, o Xernas é bom. Xernas. Ok. Ok, que você falou, Tio. É isso aí, Tio. Ah, beleza. Aham. Ó, o de alga é bom também. Mas eu troco qual pelo de alga? O de alga, eu acho que o Lucario, não. O Lucario tá sendo meio inútil, eu acho. Ah, é verdade, né? O Lucario... Aham. Você não chama o Lucario de inútil. Fica muito triste. Muito triste. Tem mais algum? É, não. Não, o Tio tá bom esse daqui. Eu acho que esse daqui já serve, já, Tio. Depois eu devolvo pra você. Ah, quer dizer, devolvo pra você, Tio. É isso que eu tô falando. Acho que tá doido. Ah, é bom devolver mesmo. É, eu sei. Quando você ouviu que eu devolvi? Eu tô doido. Eu tenho um cara que não devolve. Meu irmão tá aqui. Meu Deus do céu. Ele passou por aqui. Outro. Outro dele? Pô, agora que eu lembro de uma coisa. O meu Lucario é útil, na realidade. Ah, mas eu acho que o Dialga é... Hã? Contra o Snorlax. É, mas eu acho que o Dialga é mais ainda. Tá, ele começa com aquele, né? Eu vou começar com o Machinas meio fraco. Um Blast. Vai. Beleza. Durante que ele atacou primeiro. Eu gastei em Machinas ator. Agora eu vou atacar o do Tio aqui. Um Blast. Beleza, matou já. Vai, o Moon Blast de novo. Boa, teve vantagem. Beleza. Já que o nosso ataque é primeiro... Ô, Tio, ganhou um Outrage aqui. Quer que eu troque por algum? Tem Mega... Não, não, não. Deixa assim, deixa assim. Eu deixei. Tá. O Roupa. Eu posso atacar qual, Tio? Moon Blast de novo. Tudo bem, então. Moon Blast é o favorito do Tio. Na dúvida, Moon Blast. Tá, ele ia matar mesmo. Isso aí é normal. Tá, e agora... Que era o Bombotrailer? Eu esqueci agora. Quem que era? Ele é psíquico e... Era o Giratina? Não, ele é psíquico e... Fantasma. Fantasma. Eu acho que era o Giratina, eu acho. Tenta, tenta o Giratina. A dúvida é atacar o Giratina. É, vai. Vai lá, vai. É o Giratina. Boa. É o Gordão agora, rapaz. Você tá achando que você... Vai você. Eu? Vou atacar já do forte nele também. Dá uma dieta pra ele, pra você. O Melo tá pensando em uma coisa. Ah, eu vou atacar qualquer ataque nele aqui, ó. Ah, eu tenho ataque lutador aqui. Nossa, mas ele é forte. É, ele tem ataque lutador aqui. É, não, ele é forte, né? Existente. Mas só acho que... É, também é o tamanho, né? É, o tamanho. Se eu não fosse... Eu dou um sozinho nele aqui, ó. O bicho faz... Rink, Rink. Nossa, ele te deixou pra dormir ainda. Meu Deus do céu. Eu achei que ele era fraco, tipo. Mas ele é muito forte, mas matei ele. Ele é forte, mas ele é dois, entendeu? Olha a sua vida. Tá aí agora. Agora, deixa eu ver, deixa eu pensar. O Diálogo, o Diálogo, ele é bom. Eu tenho o Diálogo, o Mewtwo e o Darkrai. Acho que vou atacar o Darkrai, né? Acho que o Diálogo seria bom. Se usar o ataque Horror of Time, alguma coisinha. Horror of Time. Vamos lá, vou tentar, então. Caramba, por que ele é bom contra o Mewtwo? Não faz sentido. É, o melhor ataque do Diálogo. Só que ele deixa você um turno sem atacar. Nossa, ele é top. É. Mais um ataque qualquer. Não usa Horror of Time. Horror of Time. Ah, não foi bom. Eu acho que vou usar Horror of Time. Vai, então usa, vai, vai. Vou usar porque, tá ligado? Seria pra eu morrer agora. Ai, não morreu. E eu usei à toa. Gente, o Flash Kano é bom? Flash Kano é, é. Então vou usar. Usei já. Conseguiu? Aham. Tiff. Viu? Eu ganhei a Pedra da Mega Evolução Y. Viu? Ah, você também tem uma, né? Não quero também. Agora eu vou jogar fora. Tô brincando. Ah, beleza. Agora a gente, Tiff, aham, eu tenho a Pedra da Mega Evolução, aham, aham, meu Deus. Agora tem como você me devolver meus Pokémon, por favor? É, Tiff, Tiff, é, é, tchau, gente. Eu tô brincando. Eu vou devolver pro Tiff, calma aí. Antes disso, eu vou colocar aqui, ó. Mewtwo, você ganhou uma nova Pedra da Mega Evolução, a Pedra da Mega Evolução Y. Meu Deus, olha, Tiff. Isso aqui é muito legal. Calma aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Colocar uma batatinha aqui e voltar pra aí. Pera aí. Então vamos lá, Tiff, vai. Vou colocar de alga, beleza. Pronto. Ah, vai. Beleza, calma aí. Eu vou trocar outro, pera aí, deixa eu só botar aqui o negócio aqui. Vou colocar aqui, ó, Tiff. Vai, 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 vai. É, é, é o negócio aqui, né? Calma aí, deixa eu ver. Que leve que ele tá. 92, é esse aqui, né? 93. É esse mesmo. É esse aí, vai. Ah! O que foi? Não, sai fora. Tudou, Tiff. Ai, caramba. Ok, você que... Ah, eu tô bem pronto ali. Você que tá aí, aqui, ó. Pronto, vai. Tá, eu tô brincando. Pode ir. Pronto. Aí, isso, muito obrigado. Ai, meu Deus, muito obrigado, Tiff. Mas é aí que tá. Lembra que eu falei pra você no começo do episódio que eu tinha meio que uma surpresa pra você? Calma, fica na minha frente pra falar, né, Tiff. Você vai longe pra falar, não sei o que. Eu tô aqui atrás, pô. Ah, tudo bem, então. Vai lá, Tiff. Olha pra mim, aqui. Fica aqui em cima, fica aqui em cima, olha pra mim. Estou não pra você, Tiff. Então, eu não sei se você reparou todas essas... Deixa eu falar. Calma, então, tomara que você fale que abriu um fast food aqui. Ah, é uma coisa, acho que é melhor. Melhor que o fast food? Enfim. É. Enfim, enfim, enfim. Não sei se você reparou, eu apareci do nada. Tem hambúrguer, tem hambúrguer, tem hambúrguer. Sério. Eu tinha uns pokémons muito fortes, mas aí que tá. Isso tem um motivo. Qual, é que você é feio? Mas Deus... Ah, Tiff, eu sabia disso faz tempo. Não precisava falar desse negócio, não. Quantas insígnias você tem mesmo? Eu tenho sete, por quê? Você tá precisando de uma, né? É, se são oito, sim, eu tô precisando de sete. De uma, então. Então, aí que tá. Eu sou a última insígnia. Não acredito. Você é a última insígnia? Aham. Não tá vendo aqui, ó. Da batata. A insígnia da batata. Poxa, é quase um fast food, né? Tá brincando. Não, eu tô em última insígnia e o cara pensa que... Ah, é quase um fast food. Ah, para de ser gordo. Ok, para de ser gordo, tá ok? Tá brincando, Tiff. Caramba, você é o último líder de ginásio? Aham. E esse daí não são os pokémons? Eu praticamente, eu testei você esses episódios todos. Então esse daí não são os pokémons verdadeiros? Aham? Esse daí são os pokémons verdadeiros ou não? Não, a maioria sim. Ah. Mas é aí que tá. O principal teste de hoje... O principal teste foi o de hoje. Que eu dei os meus pokémons para você. Tipo, para ver se você ia devolver certinho, entendeu? Meio que um teste de confiança. É, isso aí, velho. Cara, eu ia devolver desde o começo. Eu tava te mudando a cabeça. Depois que terminar a batalha, eu vou devolver pro Tiff. Foi isso que eu tava pensando já o tempo todo. Que bom. Ó, Tiff, taca o seu pokémon. Vamos só testar o meu tio só antes? Taca ele aí. Tá bom, tá bom. Só deixa eu curar o meu aqui. Gente, o Tiff, ele é o líder de ginásio. Meu Deus do céu. Eu sabia que o Tiff era um cara forte, mas... Líder de ginásio e da batata ainda. Então ele deve ser muito forte, então. Calma, 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 calma. Por essa você... Tiff, se você é o líder da batata... Por que que você não... Por que que você não gosta de batata? Não faz sentido, então. Na verdade, eu fiz essa insignia só pra você, entendeu? Ah, louco. Então, taca o seu pokémon aí. Vai, vamos lá. Vamos lá, deixa lá. Vamos ver, vai. Eu nunca vi. Fala pra você, Tiff. Eu nunca vi o Mega Mew Tudê desse jeito aqui. Calma aí, vamos lá. Vamos ver. Se morrer em um hit, eu não dou a insignia. Não, não, não. É... Caramba, caramba. Meu tio, eu não morri, não morri. Nossa, ele é o maior anãozinho. Caramba. É o maior anãozinho. Ele é lindo. Ui, eu não morri em um hit. Gente, o Mewtwo Y é lindo demais. Ele é da moda. Esse pokémon aqui, com certeza, esse Mewtwo Y é da moda. Não tô falando pra você. Olha isso. Ele quase matou o Xenas também. Esse Mewtwo Y é da moda. Se eu não me engano, ele vira fada também, não é? Então, eu não tenho certeza. Mas o Mewtwo Y, se eu não me engano, tá ligado? Ele aprimora... Ele matou. É, ele é forte. Ele aprimora as habilidades psíquicas, tá ligado? E o outro, se eu não me engano, deve melhorar a lutadora. Deve ser tipo isso. Aqui, ó. Ai, não lembro. Se o seu Mewtwo tá levando um pau pro meu, tô falando. Meu Mewtwo é potente. Ah, talvez se o seu Mewtwo tá level 100 e o meu tá level 80? Chora. Ah, beleza. Pegou o Mega... Abamaznou aqui do lado. Ah, o louco. Oh, eu tô falando. O Mega, o meu Mega Mewtwo, ele tá muito poderoso. Ele derrotou dois pokémon do Chief seguido. Vai, então. Vamos, então. Eu sou muito forte. Eu sou muito forte. Eu sou super forte. É. Você é super forte. Deixa quieto, Chief. Muito obrigado. Oh, mas esse Mega negócio aqui é muito lindo. Se você quiser pegar pra você... Ah, Mega, aham. Beleza, vou pegar assim. Esse peça Mega Supremo, poderoso, que deu mais caramba. O Mewtwo, Chief, ele é muito forte. O Mewtwo Y, ele tem uma vantagem lendária, bonitona, contra vários pokémones. Porque, pelo amor de Deus, você viu, né? O meu Mewtwo Y, ele é muito forte. E o meu Mewtwo X nem era tão poderoso assim. Mas, pessoal, olha só. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijo no like. Compartilha pra seus amigos. E amanhã a gente vai tentar derrotar esse Chief, tá bom? Um grande abraço. Valeu, falou e tchau. Fui!